Salve, galera! Nesse vídeo aqui eu vou estar falando da Corrida dos Bonobos. É um método inovador que eu estou trazendo aqui para o YouTube sobre o que é a Corrida dos Bonobos e como sair dessa corrida, que é mil vezes pior do que a Corrida dos Ratos. Para quem não conhece a Corrida dos Ratos, eu vou explicar um pouco aqui. Esse daqui é o mapa da Corrida dos Ratos. Você trabalha para ganhar dinheiro, para pagar contas, até ficar sem dinheiro. Então você trabalha e assim sucessivamente. E agora eu vou falar do meu método, a Corrida dos Bonobos, que é mil vezes pior do que essa clássica Corrida dos Ratos, pois essa Corrida dos Bonobos estão destruindo o Brasil. E nessa Corrida, os Bonobos trabalham e trabalham para conseguir dinheiro, para gastar com bebidas, com cachaça, com cerveja, nos finais de semana, principalmente dia de sexta-feira, onde eles chamam cestou, em seguida eles bebem, enchem a cara, no sabadou, domingou e por aí vai. E nessa Corrida dos Bonobos, o único objetivo deles é cruzar. E tudo que os Bonobos fazem, só tem um objetivo, comer alguém. E todos os finais de semana, eles vão aonde tem barulho, para fazer o acasalamento. Então, o Bonobo trabalha e trabalha para conseguir dinheiro, com o objetivo de cruzar. E para isso ele compra a moto, tira o escapamento dela, compra carro, rebaixa para tacar som alto, para fazer barulho, gasta com bebida, com a intenção de cruzar. E isso passa a ser o ápice do sentido da vida de um Bonobo. E os Bonobos passam a se conformar com uma vida miserável, morando em barracos, em favelas, em bairros estruturados. Já que o único objetivo deles é cruzar, então eles arrumam uma moto, tiram o escapamento, pois quanto mais barulhento eles forem, mais atenção eles chamam nas quebradas, para poder cruzar com as Bonobas. E nessa corrida dos Bonobos, quanto mais barulhentos eles forem, mais eles vão conseguir cruzar. Então é por isso que os Bonobos fazem bairro funk, gostam de encher a cara, escutando música ruim, gostam de ficar estourando escapamento de moto e infernizar os seus semelhantes. Os Bonobos não desenvolvem muito cérebro, então nas horas vagas eles ficam atrás de redes sociais de Tinder e Badoo, sempre caçando alguém para cruzar. Já que os Bonobos não gostam de estudar, então as redes sociais são seus únicos desenvolvimentos pessoais. E os Bonobos são bichos invejosos, eles fazem de tudo para perturbar, desgraçar e infernizar a vida do próximo. Por isso que é muito difícil de sair da corrida dos Bonobos, pois eles são bichos invejosos e gostam de ver todo mundo na lama como eles. Mas no meio dessa corrida de trabalhar para cruzar, alguns Bonobos tentam mudar de vida e vão atrás de fazer uma faculdade, mas a única coisa que eles pensam é adquirir o diploma. Então o Bonobo trabalha e vai estudar à noite, mas o Bonobo dentro da faculdade só fica querendo saber de paquerar, de beber, de conversar, e só estuda para alcançar as notas para adquirir o diploma, sem se preocupar com o aprendizado. Então o Bonobo, na base da cola e de notas razoáveis, ele consegue o seu diploma. Mas a corrida dos Bonobos é tão cruel que mesmo com esse diploma, ele não consegue exercer a profissão, pois ele continua sendo um analfabeto funcional. O analfabeto funcional é uma pessoa que sabe ler e escrever, mas tem capacidade de compreender um texto simples, não tem o desenvolvimento e habilidade de uma interpretação de texto e de fazer operações simples de matemática. Uma pesquisa recente do IBGE mostra que mais de 13 milhões de brasileiros não sabem ler nem escrever. Outro levantamento é ainda mais assustador. 38% dos estudantes universitários brasileiros são analfabetos funcionais, ou seja, tem dificuldade para realizar tarefas simples, como a leitura e compreensão de um texto ou um cálculo matemático. A corrida dos Bonobos de trabalhar para encher a cara no sexto ou no sabadou para cruzar sempre vai ser um peso tremendo, por mais que o Bonobo queira estudar. E nessa corrida dos Bonobos existem muitas cruzas, então eles se casam ou juntam os panos e fazem vários filhos. Quanto mais pobre o Bonobo for, mais filho ele vai fazer. E os filhos dos Bonobos vão crescer e vão ficar mais burros do que os Bonobos pais. E cada nova geração vai ser mais idiota e cada vez mais o Brasil vai se transformando um bostil intancável. Eu vou estar trazendo esse método aqui no YouTube de como sair da corrida dos Bonobos para que a gente possa viver num mundo melhor, onde se tenha educação, respeito com o próximo, sem Bonobos enchendo a cara, tacando som alto, dirigindo embriagado, fazendo barulho com moto, infernizando com música ruim. E que os Bonobos parem também de ficar criando um monte de cachorro para ficar largando na rua, pois a melhor forma de sair da corrida dos Bonobos é através da educação e da responsabilidade. Beleza galera, até os próximos vídeos sobre como sair da corrida dos Bonobos.